O menino acende Lá se vai sua inocência, a delinquência agora o dominou Amigo, eu não acreditei ao te ver assim Você é só, mas um dos muitos que morrem em vão Pensando ser ladrão, com um tiro no coração Volta e lembra da nossa infância Lembra de Deus Um pacto sagrado que você e eu juramos Só amar nosso Deus Mas o tempo não para, menino não pensa Amigo que cresceu e se esqueceu de Deus O pacto foi quebrado, eu vi o moleque bem louco Ligado, o maluco se pá Ele já não pensa Suas ideias já não constam Seus amigos se afastam Ele não sorri Se os noites te chamarem, não vá Resgata a sua vida Sai fora Não no caminho triste Não vá Não vá Que tal se falarmos de Deus Que não deve ser esquecido A verdade, o motivo, a razão Pelo qual estamos vivos Não vire, não dê as costas Não baixe a sua cabeça Agindo desta forma Mostrará sua fraqueza Um dominado, viciado, escravo da droga Entrou de embalo, vacilou Pensando que era moda Talvez um dia tenha sido Hoje é obsessão O maluco viaja naquela overdose Até estourar a veia do teu coração Procuro a solução Eu quero é sobreviver Eu também quero queimar uma guiba Cheirar uma coca Não consigo me conter Você se lembra quando me dizia Cuida da sua vida E vê se deixa a minha Vida Que vida é essa, irmão? Vida de cão Vira lata, caminha Sozinho na noite Aqui, sem dono na escuridão Correndo atrás de pó Fugindo do cleque Você se causa dó Mas não quer se tocar Que a noite está se acabando E sua vida só começou Te ofereceu a morte E você abraçou Se esqueceu No nome de Deus Contrariou seus princípios Pra você cair no abismo Não foi nada difícil Se atolou Se afogou No banco sujo do vício Individado até o pescoço Não pagou desde o início Eu tô sem dinheiro É apagado Mistura farinha, maconha, pedrinha O estômago em toja Seus olhos se afundam com a sua copa Lembra da nossa infância Lembra de Deus Um pacto sagrado que você e eu Se olhamos Amar Nosso Deus Mas o tempo não para Menino não pensa Amigo que cresceu E se esqueceu de Deus O pacto que foi quebrado Eu vi o moleque bem louco Ligado, o maluco se pá Ele já não pensa Suas ideias já não constam Seus amigos se afastam Ele não sorri Se os nós te chamarem Não vá Resgata Sua vida Sai fora Não no caminho triste Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Neste caminho não Pelo amor de Deus Sai-me o seu amor Não vá Não vá Não, não vá Não vá E aí, Malu Nessas horas eu queria participar Das suas ilusões Entrar na sua mente E poder te salvar Te resgatar pro mundo real Novamente A sua mãe está tão triste Mas tão triste com a sua pessoa Que ela prefere morrer Ao invés de ver seu filho assim Desse jeito Para o momento e pensa, tá bom? Em Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus